18. Uma peça em madeira foi talhada no formato de prisma. Sabendo-se que esse prisma tem, ao todo, 8 faces, é possível afirmar corretamente que sua base é. Muito bem, ele disse ainda o número total de faces e não somente as faces laterais, muito cuidado. Então, nós devemos incluir as bases também, contando como faces. Vou representar aqui um prisma de base triangular. Eu sempre começo a desenhar um prisma pelas bases. Então, aqui nós vamos ter que ele possui quantas faces no total. Nós temos uma, duas, três faces laterais e nós temos que incluir também as bases. Então, uma, duas bases, três faces laterais com as duas bases, que também são faces, né? Nós vamos ter três com dois, fechando cinco. Cinco faces no total. Então, se eu contar o número de arestas da base, eu conto também o número de faces laterais. Daí, é só incluir as duas bases, né? Que são as outras duas faces. Base octogonal, nós vamos ter, então, oito faces laterais, né? Com as duas bases, dez faces no total. Pentagonal, 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 pentagonal é cinco, então, cinco faces laterais com as duas bases, sete. Retangular, nós vamos ter quatro arestas, né? O retângulo tem quatro lados, então, quatro arestas com as duas bases, quatro com dois, fecha seis. Hexagonal, ele quer oito, né? Hexagonal, seis com dois, fecha oito. Seis do hexágono, né? Cada aresta ali, então, são seis arestas com as duas bases, alternativa E. Então, o nosso prisma aí solicitado, ele tem base hexagonal, alternativa E, dezoito E. Conferindo aí com o nosso gabarito, vamos para a próxima questão. Tchau, tchau.